Música Essa vai ser a primeira escola militar da nossa cidade. Uma ferramenta importantíssima para transformar a vida das pessoas. Estando fazendo essa visita com o nosso secretário de administração, Claudio Joel, alguns engenheiros aqui presentes para dizer que no próximo dia 10, no aniversário da cidade, quem ganha o presente é você. O trabalho continua e o progresso segue em frente. Música